Oi meus amores, Tietchan Carol tá aqui na área e eu vim aqui pra falar com vocês sobre o porquê desse cara não querer te namorar. Você sabe porquê que ele talvez não queira te namorar? Então a gente vai falar sobre isso e tá super interessante as dicas que eu vou te dar, tá? Pra você ficar ligada se tem alguma coisa a ver com o tipo de pessoa que ele é, certo? Pra quem não me conhece, eu sou Carol Dutra, eu tô sempre aqui na internet empoderando as mulheres, trazendo tudo sobre relacionamentos, estudando sempre e fazendo você acreditar muito mais em você, que você pode muito mais e que você merece o melhor. Bom, quando a gente fala sobre a pessoa não querer namorar a gente, a gente fica muito assim, né? Porque o nosso desejo é que o namoro dê certo, é que a gente tenha um relacionamento fixo, um relacionamento sério. Esse é um dos maiores desejos nossos, né? Das mulheres de hoje em dia. E a gente vê que hoje, né? Nos dias de hoje, isso tá com um pouco mais difícil. Por quê? Por vários fatores e é sobre isso que eu vou falar agora. Bom, um dos primeiros fatores que eu posso te falar é sobre a insegurança. Por menos que pareça, né? Carol, não parece que os caras são tão inseguros assim. Às vezes o cara tá super bem, o cara passa uma imagem de super forte, sabe? Super, nossa, eu sou um cara que tô sempre bem com todo mundo. Mana, nem sempre isso é a verdade. Não acredita em rede social, não, porque aquela ali é a mentirada, tá? Você já sabe disso, né? Então, não fica acreditando nisso, não. Então, muitas vezes o cara é super inseguro, tá? Ele tem uma insegurança enorme dentro dele e ele não consegue se relacionar. Por quê? Porque ele não acredita que a outra pessoa possa gostar dele verdadeiramente. Então, esse cara fica muito inseguro. E é claro que ele precisa trabalhar tudo isso numa terapia, né? Ele vai ter que entender o porquê dessa insegurança toda. Então, muitos homens são muito inseguros em relação às relações. Às vezes ele tá te namorando e ele acha que você, ou ficando, né? Ficando com você, ele acha que você é areia demais pro caminhãozinho dele. Você já pegou algum cara que falou assim, nossa, você é bonita demais pra mim, nossa, você é mulher demais pra mim. Pois é, esse cara é um cara que tem baixa autoestima, né? E insegurança, que uma coisa tá ali correlacionada com a outra. Então, perceba, às vezes, algumas nuances, algumas coisas que o cara se coloca pra baixo. Se ele sempre se coloca pra baixo, se ele acha que você é muito mais pra ele, é um cara normalmente, naturalmente inseguro, tá? Outra coisa que pode acontecer também é o cara ter tido uma decepção amorosa. Sabe? Aquele cara que teve uma decepção muito grande, amorosa, principalmente se o cara foi traído, né? Questão de traição é dificílimo pra um homem aceitar uma traição. Ainda mais nesse, nessa sociedade machista que a gente vive, né? Em que os homens e as mulheres são machistas e que o homem tem que ser isso, isso, aquilo, o cara passa por uma vergonha muito grande, o cara se desconcerta, né? O ego dele estraçalha e o cara naturalmente precisa fazer uma terapia. Mas muitos não vão atrás de uma terapia, né? Pra tentar entender o que se passou com ele, pra tentar entender que ele é um cara legal, que ele é um cara capaz, que ele pode encontrar outras mulheres que o façam feliz. Mas o cara, ele prefere não fazer isso e tocar pra frente. E aí você vai se relacionar com esse cara, só que você vai perceber que ele vai te enrolar, te enrolar, te enrolar e nunca vai ter nada. Por quê? Porque o cara ainda tá preso ao passado. Ele ainda tá vivendo ali as emoções do passado, tá tudo muito aceso ainda, muito forte na cabeça dele. E isso cria nele uma casca, né? É um trauma que criou uma casca. Então pra esse cara quebrar essa casca, vai precisar de muito autoconhecimento pra ele tentar passar dessa fase de achar que ninguém vale a pena, que relacionamento não vale a pena. Porque muitos caras são, entre aspas, traumatizados com decepções amorosas. E não é só traição, não. São vários outros motivos que fazem com que o cara se decepcione amorosamente, tá? Às vezes um relacionamento super conturbado pode fazer isso também. Uma outra coisa que pode acontecer é o cara ter outras prioridades na vida. Por exemplo, o trabalho. O trabalho é uma das coisas que hoje os homens, eles colocam muito isso à frente, né? Principalmente se ele estiver ali numa faixa etária de 20 a 35 anos, é a hora que o cara tá tentando dar o melhor dele pra ganhar dinheiro. E existe todo, né? Na internet a gente percebe muito isso. Os caras querendo, os caras ganhando dinheiro cada vez mais cedo. Então, o cara quer se tornar um milionário, ele tem o sonho de abrir um negócio, ele tem o sonho de se dar bem na vida, de comprar um carro, uma casa, enfim. Que ele possa se tornar, sei lá, um policial, um delegado, enfim, um agente de outra coisa. Então, o cara às vezes tá muito conectado nisso, é um objetivo muito forte dele. E vai ser muito difícil esse cara se relacionar. Por quê? Porque o relacionamento exige tempo, né? Uma demanda maior de tempo desse cara. E às vezes o cara não quer dar esse tempo pro relacionamento, porque ele acha que isso vai atrapalhar o grande objetivo da vida dele, que é o trabalho. E tem que tomar muito cuidado quando você se relaciona com pessoas, por exemplo, o workaholic, né? Que é aquele cara que só trabalha, ele só sente prazer em trabalhar. É aquele cara que, olha gatas, praticamente não vai te dar atenção. Vai ser o trabalho em primeiro lugar. E se relacionar com uma pessoa assim, é muito ruim. É aquele relacionamento que você namora um cara assim, ou você casa com um cara assim, e você se sente sozinha dentro da relação, tá? Porque o cara sempre vai colocar o trabalho em primeiro lugar. Então, perceba, vale a pena, não vale a pena, o cara é workaholic, o cara tá muito focado na carreira, mana, ele não vai querer se relacionar. Não adianta, amanhã eu vou vir aqui com um vídeo, te dando outras dicas de como você, você usar uns truques aí psicológicos, pra fazer esse cara se comprometer com você. Mas hoje eu vim aqui pra falar o porquê que esse cara não se compromete, tá? E dentre essas dicas que eu vou te dar amanhã, no vídeo de amanhã, que eu vou até colocar ele aqui em cima depois, tá? Depois eu vou colocar ele aqui em cima, que eu soltar o de amanhã, eu vou colocar o card aqui. Você vai perceber que o quê? Que por mais que você faça algumas coisas, se esse cara estiver muito focado no trabalho dele, no futuro profissional dele, ele não vai sair daquilo ali, vai ser muito difícil, tá? Uma outra questão que a gente levanta aqui, é o tipo de educação que esse cara teve. Como foi a educação na vida dele, né? Como os criadores dele se relacionavam? Os criadores, quando eu digo, pode ser o pai, a mãe, os avós, pai, pai, mãe, mãe. Não sei como ele foi criado, mas como era esse tipo de relacionamento que ele via quando era pequeno? O que essas pessoas diziam sobre os relacionamentos, né? Vamos supor, se ele tivesse, se os pais dele fossem heteronormativos, cis, né? O pai e a mãe, e aí ele percebeu que o pai traía muito a mãe, ou a mãe traía muito o pai, e que haviam muitas brigas. Então, como que essa criança via tudo isso? Como ela cresceu? Qual que foi o input que essa criança teve, né? Lá atrás. E isso vai vir pra vida adulta. Se foi muito forte, se foi algo que a criança presenciou, que traumatizou ela, ela vai trazer isso pra vida adulta. Ou seja, ela não vai acreditar no relacionamento. Se ele viu, se durante a educação dele, ele viu que trair era uma coisa normal, que trair, ou então, longe disso, era uma coisa que machucava muitas pessoas, ele via a mãe chorando muito, ou o pai chorando muito, ou alguém sofrendo muito por isso, isso traumatizou a criança. É claro que ele precisa fazer uma terapia pra tentar entender tudo isso, e dar uma melhorada ali na cabeça dele. Mas ele vai viver a relação de um outro modo. Quando você tem uma mãe, por exemplo, que só mete o pau nos homens, ou um homem, um pai, que só mete o pau nas mulheres, né? Que deturpa a visão, generaliza a visão do outro sexo. Como que você cresce recebendo tanto input, tanta informação negativa do outro sexo, sendo que você, ou do mesmo sexo, sendo que aquilo é o teu objetivo, né? Do seu relacionamento. Eu, por exemplo, como que se eu crescesse, né? Dentro de uma educação assim, se a minha mãe falasse muito mal dos homens, um homem, um homem é isso, um homem é aquilo, claro que eu iria crescer, achando que os homens não prestam, que os homens não servem pra nada. Então, às vezes o cara, e isso acontece com a gente também, né? Porque a gente tá falando aqui de ser humano. Então, tem que ver como foi a educação desse cara. Esse cara que você tá ficando, tenta perceber como foi a educação quando você tiver a oportunidade de conversar com ele sobre isso, dá uma investigada ali pra você ver se isso tem alguma relação dele não querer se relacionar, dele não querer se comprometer, tá? E aí, só uma terapia mesmo pra tentar ajudar nesse processo, tá? De libertação e deixar tudo isso lá atrás, aonde tem que ficar. Uma outra coisa que tem também é a imaturidade, né? Às vezes o cara não tá maduro pra estar numa relação. Às vezes ele quer, às vezes quando é muito novo, né? Vinte e poucos anos, não todos, a gente não vai generalizar, mas às vezes o cara quer aproveitar a vida, quer viver a vida, quer sair com os amigos, não quer se relacionar agora, ser a mente. Ele não tem maturidade pra isso. E às vezes a gente vê homens bem mais velhos que também não tem essa maturidade, porque a maturidade independe da idade, mas é um cara que você vê que é, sabe, aqueles gatão, que não quer saber de nada, só quer saber de sair com a mulherada, não quer aproveitar. Claro que talvez exista e provavelmente deve existir alguma questão psicológica atrás disso, mas esse cara é um cara que realmente tá fechado. Fechado. Você percebe, gente? Por isso que eu sempre falo pra vocês, conversem com os caras no começo pra tentar entender se esse cara tá sozinho há muito tempo, né? Porque às vezes você vai ser mais uma que vai passar por ele ali e ele não vai se comprometer mesmo. Então, você já fica ligadinha ali, tá? E muitas vezes também existe o cara que não quer se machucar. Existe o cara que vê a relação como uma forma dele poder se machucar. Não quero entrar nessa relação, eu quero ficar aqui, onde eu tô, que eu tô bem aqui, não quero me machucar mais, não quero me envolver. E é aquele cara que foge, né? Aquele cara que foge de qualquer tipo de relação. Por quê? Porque ele não quer estar num estado de fragilidade, sabe? Que a pessoa possa se machucar. Eu não... Carol, não... Quer dizer, a pessoa vai pensar, né? Eu não me sinto bem estando numa posição onde eu possa me machucar. E aí a pessoa não vai querer se relacionar naturalmente. Ela vai fugir desse tipo de relacionamento. também são pessoas que comumente não se relacionam por muito tempo. Não tem namoradas há muitos anos, né? É claro que também isso pode estar relacionado a algum trauma do passado, alguma coisa que aconteceu. E... E essa pessoa não vai estar pronta pra qualquer tipo de relação. Então, preste atenção em todas essas dicas que eu te dei. Fica ligada. Quando começar a se relacionar com alguém, converse bastante com essa pessoa. Tente entender como ela pensa, principalmente se o seu objetivo for namorar, tá? Esteja muito focada, muito objetivada naquilo que você quer pra tua vida. Se a pessoa estiver fora daquilo, mana, não perca seu tempo. Bola pra frente. Tentar encontrar uma outra pessoa que esteja apta a te fazer feliz também, a te complementar. Porque completa você já é. Tá certo? Tô lá no Instagram Carol Dutra sempre te esperando maravilhosa. Não esquece de se inscrever aqui no canal, dar um like, aí se foi legal o vídeo pra você e compartilhar com as amigas. Aquela que o cara tá enrolando ela. Gata, vou te mandar aqui um vídeo que a Carolzinha tá dando umas dicas boas aqui, tá bom? Beijo grande, fica com Deus e amanhã a gente tá aqui com vídeos novos de novo. Amanhã eu venho falar sobre as dicas que eu vou te dar os truques pra deixar esse cara fazer ele se comprometer com você. Ele vai ficar aqui, ó, com uma pulga atrás da orelha. Se liga, tá? Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.